Música Sou responsável pela construção do reservatório aqui no alto do Morro do Pinto Tem uma célula de 40 por 40 lá, outra célula de 40 por 40 aqui Justamente para ajudar o processo de limpeza do reservatório O dia que precisar de fazer alguma manutenção Tem capacidade para 15 mil metros cúbicos de água Para poder aumentar a capacidade de abastecimento aqui da região A gente explicou o que seria a obra Quais eram os benefícios para toda a região, para a comunidade e para a região A demanda de água vai ser muito grande nesses próximos 3, 4 anos Empreendimentos já estão começando a ser erguidos Ou seja, a demanda já começa quase que de imediato Música O pessoal fez um levantamento da população Quantos empreendimentos virão Quantas pessoas virão para cá Virão habitar, virão trabalhar E por conta disso foi feito um dimensionamento de rede Para poder atender toda essa demanda Música Vamos melhorar toda a parte de urbanismo aqui em cima E a gente vai voltar no campinho de crama sintética Que já era da comunidade, já era aqui da praça Que infelizmente teve que ser destruído provisoriamente Para a gente poder construir o reservatório Então nós vamos devolver isso Música E a gente vai devolver o que eles tinham E mais alguma coisa Nós vamos dar um cruz para a comunidade do Morro do Pinto Música 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 Música